Bom, vou mostrar um pouco, um detalhamento maior aqui, né? Os tiros estão vindo dali, os tiros viram de lá, né? As raias aqui estão, como você está vendo, e essa parede aqui de mais ou menos um, em torno de dois metros aqui, os toros e eucalipto vão ser responsáveis por absorver todo o impacto dos tiros. Olha só, pessoal, você já viu isso aqui antes? Olha só que legal. É isso aqui. Você já viu aqui uma parede para absorver tiros? Então, está vendo pela primeira vez aqui no canal Engenharia na Prática, hein? Inclusive, vou mostrar aqui para você, ó, já fizeram, já testaram aqui, deram um tiro aqui de teste, ó. Olha só. É isso aí. Mostrando para você aqui, ó, uma parede, né? Uma parede de fictícia de toras de eucalipto de quase um metro e meio, dois metros aí, para absorver os tiros aqui dos mais diversos calibres que vai sofrer. E mais uma vez, eu peço para você se inscrever aqui no canal Engenharia na Prática, ativa o sininho para receber as postagens, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, os grupos de engenharia, os grupos da construção civil. É isso aí, pessoal. Um abraço e até breve.